Atenção Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma situação que comenta-se aqui na Vila de Moeda. Moeda é uma vila em Cabo Delgado, aqui em Moçambique, onde houve um massacre em 1960, onde morreram 600 moçambicanos na questão da independência contra os portugueses. Então comenta-se que há uma fenda, há um buraco de moeda onde as pessoas se aproximam e puxam as pessoas. Vou mostrar para vocês o que é. Na verdade é uma grande erosão, mas é uma vista muito bonita, não há o que negar, mas é simplesmente uma erosão. Vamos aproximar aqui para ver. Aí como vocês estão vendo aí, é uma grande erosão. Isso aí levou-se muitos anos para acontecer isso. Isso é causado por a água, com certeza. A lenda diz que se as pessoas se aproximassem aí, puxa, não há o que negar, é uma vista muito bonita. Mas, como diz aquele documentário lá, ou aquele documentário na TV da Nacional Geografe, é mito. Está aprovado aqui por um brasileiro, o Adriano. Aqui em Moçambique, província de Cabo Delgado e a Vila de Moeda. Vou mostrar desse lago aqui também. E cada vez cresce, porque aqui é um terreno falso, vamos dizer assim, fácil de quebrar. E cada ano, cada inverno, a fenda se espalha mais ainda. Vou mostrar um ângulo assim. Essa é a visão para quem está se aproximando. Você aproxima e acontece. É uma grande erosão. Mais uma vez aí para os moçambicanos, que tem muitos deles que têm medo de se aproximar. Que ainda continua a dizer que se aproximando, puxa, há um gás, há uma atração, buraco de moeda, fenda de moeda e puxa as pessoas. Então, está eu aqui para mostrar para vocês. Mais uma vez. Valeu Brasil, Moçambique. A fenda de moeda é um mito, é uma lenda. Abraço a todos. E aí